O mercúrio é um dos metais pesados mais perigosos para o ambiente e para a saúde humana. Na Amazônia, especialmente na Bacia do Tapajós, o ouro tem despertado um grande interesse da mineração e da atividade de garimpagem. Para separá-lo da terra e facilitar a extração, os garimpeiros usam o mercúrio de forma indiscriminada, causando a contaminação do ambiente e expondo as pessoas. O mercúrio pode causar diferentes tipos de danos para a saúde humana. A exposição pode ocorrer em trabalhadores do garimpo que inalam o vapor de mercúrio ou em pessoas que consomem frequentemente alimentos contaminados com o mercúrio. Ele pode causar danos ao pulmão, coração, fígado e, em mulheres grávidas, gerar anomalias neurológicas no feto. No médio Tapajós, estudos mostram que espécies de peixes como pescada branca, tucunaré, filhote, dourada e surubim possuem níveis de mercúrio acima do limite recomendável para o consumo humano, afetando diretamente ribeirinhos, indígenas, pescadores e consumidores de peixe. Mas e agora? O que fazer? É preciso interromper imediatamente o garimpo ilegal, pois oferece risco à saúde, ao meio ambiente e afeta a economia das comunidades tradicionais.